Ai caramba, eu nem acredito que eu vou poder voltar a andar de moto Que saudade Oxelie, sua linda Quase não ligou Puta, faz uma era que eu não ligo essa moto Ai que beleza E ai galera, bom dia, bom dia Olha a Rochelle na pista de novo Caralho, que felicidade Que saudade que eu tava da Rochelle Eu até esqueci de fechar o capacete Que da hora Hoje é domingo Dia 17 16 ou 17? É 17 De janeiro É a primeira vez que a Rochelle sai da garagem esse ano Caralho mano, desde dia 14 do mês passado Foi quando ocorreu Quando teve a ocorrência lá da apreensão do documento Desde então ela não saiu mais Caralho velho, que da hora E ai galera, feliz ano novo pra vocês É Quase um mês depois Feliz ano novo Nunca é tarde né Vou fechar essa viseira Primeiro videozinho de rolê de moto do ano Que da hora Domingão de sol Frio pra cacete Tá um vento gelado Esse solzinho tá só enganando Mas se bem que no sol tá quente Parado assim no sol tá gostoso Ainda esquenta Mas tá um vento gelado Felizmente a galera do Fazer's Club Foi pra Foi pro litoral E eu não pude ir Hoje eu tenho uns compromissos a resolver Temos novidades importantes 2016 começou já estourando Temos muita coisa nova acontecendo Que ainda vai acontecer E que já aconteceu Então ao longo do tempo ai Cês vão Cês vão sabendo De tudo Já era pra gente ter saído antes Com a Rochelle né Mas só choveu essa semana Aí eu decidi deixar ela guardadinha Por enquanto Aí hoje que sai um solzinho Vou resolver esses probleminhas ai Com ela Espero que não chova mais essa semana Chuva me atrapalha muito A Rochelle tá na reserva Preciso dar uma olhada Pra ver se ainda tem gasolina ou não Que eu nem lembro qual foi a última vez Que eu abasteci Rodando esses dias ai com o Corsinha Cê tá maluco Gasto um dinheiro com gasolina absurdo Corsinha já bebe por natureza né Ô tiozão Calma e faixa não Corsinha já bebe pra carai Eu tenho o pé pesado Eu acelero Aí já viu né Só essa semana já foi 120 pau de gasolina O bagulho é louco O bagulho é louco Vamos ver essa porra aqui Tem gasolina pra carai Abriu E eu fiquei parado Segurando o cara ali Onde você está indo alemão? Resolveram os probleminhas Que tipo de problema? Cês vão saber Cês vão saber Estou indo em Santo André Logo logo Cês vão saber A grande novidade Do canal do alemão Do canal do alemão não né Grande novidade do alemão Mudamos de vida Mudamos completamente de vida Só não sei se é pra melhor ou pra pior Mas mudamos Mochelle silenciosa Mochato isso Eu ouço o barulho do vento Mas não ouço o barulho do motor Da moto não Coisinha chata Logo logo Acho que o escape volta Logo logo Precisamos dar um talento Na Rochelle Porque ela tá bem Empoeirada né Ficou um mês guardada na garagem Primeira aceleradinha da Rochelle Do ano Pra não fazer barulho Mas acelera do mesmo jeito Vamos dar uma aceleradinha Vamos esquentar esse motor Rochelle Nossa Se falar nisso Eu nem calibrei os pneus Não tem bom parada E é legal Porque eu tava uma calibrada Que horas são Nove e meia Dá tempo de passar aqui Ai 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 Não me engano É tudo meio parado Tô meio morto Não me engano Não me engano é da hora Pra tá na estrada Tô jogando airsoft Ninguém é um dia chato Se você ficar assim Sem fazer nada Só Em casa Tudo Tá encostadinho aqui Só pra Pegar um negocinho A gente já volta Então vamos embora Direto ao destino Estamos um pouco em cima da hora Se bem que Não é pra cá mesmo Eu perdido Perdido em casa Galerinha Lembrando que ainda estamos Em época de férias Então os pipas Estão rolando solto Muito cuidado Vamos usar anteninha Coisa que o alemão Não está usando Porque eu não sei Onde está a minha Eu perdi a minha Eu preciso Procurar com mais calma E eu também Nem procurei direito Porque eu não podia Andar com a Rochelle mesmo Vou pôr a anteninha Pra ela ficar na garagem Aí acabei esquecendo De procurar agora Mas todo cuidado É pouco Solzão da hora Mas o vento está gelado Demais Pra quem não conhece Aqui é a Avenida Prestes Maia Santo André Vocês vão conhecer melhor Esse pedaço Aqui Logo logo Opa Radar 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 Chega de multa Caralho Opa Mais um radar Eu ainda vou tomar A multa Nesses radars Certeza Eu esqueço Desse radar Caramba Aí um salve Pro nosso irmão Gus da Fazer Gustavo Garcia Salve moleque Tá começando a filmar Aí Abriu o canalzinho Aí o Gus da Fazer Na verdade É Gus da FZ2 Né Inscreva aí No canal dele Moleque Gente boa O Bin Laden Da Fazer Vocês vão saber Por que que é Bin Laden Figueiras Avenida Rua das Figueiras A rua do A rua do Dos barzinhos Aqui de Santo André Na noite Aí o bicho Pega Mas é tudo Muito caro Também Prefiro O nosso famoso Bulldog Em São Caetano Avenida Goiás É nossa casa Então é isso Rapaziada Estamos chegando Ao nosso destino Não vou Agora Mostrar Ainda Onde a gente Vai Mas Vocês vão Conhecer Bastante O local Se Deus quiser Vocês ainda Vão ouvir Muito Falar Desse lugar Novidades 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 Que eu virei do estado Cruzou Santo André Pra lá é Mauá E pra cá é São Paulo A RD Eita satanás Dois tempos É RD mesmo É DT A DT Eita satanás Ah Mas é que ele ia acelerar Aqui Dez rapaziada Muito obrigado Pela companhia De vocês Um feliz ano novo E vamos começar No canal Da Alemão 2016 Com muita novidade Valeu rapaziada Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma